É assim mesmo no bairro, é assim mesmo no bairro, né? Aquela quebrada. É o escria, é o escria, é o escria, é o escria. Só lá do bairro, lá antes, velho. A dança do cachorro. Bem, amigo Inamachado Pipa, estamos aqui ao vivo pra gente, mas pra vocês vai ser um videozinho pra mais tarde. Direto da Suécia, aqui, ó, Matheusinho. E aí, Matheusinho, muita adrenalina? Muita adrenalina, com loucura. Muito... Clima de que, Felipe? Clima de... O Matheusinho tá no mix. Muito hormônio acumulado. Muito hormônio acumulado. E a paz com a adrenalina de sempre, né, Felipe? Muita paz. Ensinando aí a nova geração a ter paz, porque a gente tá com muita falta de paz. Não vou parar. Entendeu? Já lançamos aí, ó, o britezinho top. O Ralf tem soltado nas pipinhas maneiras, né, Felipe? Desenvergado. Cabestinho no meio. Olha lá, Rabeludinha. Cabestinho no meio. Ventinho maneiro. Acabou aqueles cois de Namião que eles soltavam. Acabou os cois de Namião. E ele tava muito festivo, né, Felipe? Acabou os meia dois. Acabou os meia dois. Promoção acabou. Black Friday acabou. Agora é só o Britão. E a gente tá aqui. Tem uma guerrinha aqui em si, Felipe. Vale a pena aqui, ó. Vale a pena aqui mostrar pra galera que assiste o canal. A gente se vê por aqui. Pois é, aí, rapaz. O clima gostosinho na Suécia. Não só vai ter nossa guerra aqui, como também tem guerra na própria área, galera. Aí, ó. Em plena quinta-feira. Tem uns murchos aqui no alto. A gente vai aparar aqui umas pipinhas. Pra soltar o aniversário do bordão. E é isso aí. Ih, voa ali, hein. Voa? Hum, e maneirinho, hein. Bateu? Caralho, que batinha, Ralf. Caralho, que batinha. Hum. Eu lembro quando eu era pequenininho, mano. Eu tava correndo atrás. E, pô, quando eu era pequenininho, a gente falava do Brasilzinho. A preta vai aparar. Aí, ó. A preta vai aparar. Vai vir a pretinha. Não aparou. Não aparou. Tu não atrapalha ela. Tu não atrapalha ela, Ralf. Pega, Ralf. É bairro. É bairro, Ralf. É bairro, Ralf. É bairro. Puxa, Ralf. O Ralf tá em emoções. A gente atrapalou, Ralf. Volta. A piora é branca, ele é cego mesmo. Caralho, que conteúdo maneiro, moleque. Uma paro. Que isso, voltou pra rodar. Muito clima de puxão. Caraca. Será que essa linha de cosserol toda não vai permitir isso? Caralho, por Deus, amor. Tem muito grão aí, irmão. Tem muito grão aí, Felipe. Tá agarrado o grão. Então, só uma coisa. Já tô com um no saldo. Então, já tem crédito. Galera, não é só daqui que dá pipa não. Vou mostrar aí pra vocês aí, ó. Bem longe lá, ó. Lá no engenho. Bom, quero saber cadê a outra tropa. Pinhãozinho lá. A outra tropa tá... Tá meio inibida, cara. Tá vindo aqui que o pai já parou uma... Agora não sai mais. Vai deixar de brinde pra ele? Já, já, sim. Duvido pra deixar de pôr lá na páscoa. Só pelo conteúdo mesmo. Ô, então duvido sepá, aparar de novo. Sepá, aparar de novo. Sepá até o gogó, tá ligado? Levar lá um gogozinho. O clima foi favorável, Felipinho. Tem ventinho ficou bom, hein? Rebenta aqui, Felipinho. Aparou. Ventinho ficou bom. Subiu o desenvergado do Matheusinho. Matheusinho, um bom menino. Isso aí. Altas emoções na Suécia, rapaz. A gente se vê por aqui. Olha lá, molhei a porra toda a cadeira, ela vem e viva. Tá agarrada, ela vai sair. Olha, cheio de linha, olha. Ali ali, aliás, tá por cima da duas. Tá cheio de linha, olha. Vamos ver isso aí. Tirar a rabelinha, a gente fica rodou, passou em cima da linha. Agora chegou aqui. Sabe, é isso aí? Sabe, é isso aí, mano? Sério, mano? Não, não, não. Daqui a pouco eu vou lá, perguntei o que que tá vendo. Ah, subiu a amarelinha dele lá, ó. Aí lado a lado, hein, Matheusinho. Bonito. Isso é Suécia, é sudoeste. Vai chamar a tua panturrilha, hein? Vai exigir tua panturrilha, hein, Felipim? Panturrilha, joelho comum, calcanhar. Ombro, costa. Prima tá gostosinho, galera, aí. Vários oponentes, mano. Vários oponentes já na Suécia, tá bombando. Rapaz, já subiu uma outrazinha aí, ó. A camarelinha jogou ele pro bacana, é o Willi, hein? Valeu o Willi, mano. E, filho, vou botar um bagulhinho muito doce, tá? É o quê? Botar um bagulhinho muito doce. Vou correr assim, rapaz. Tem a ninguém isso aí, tá? Qual das emoções aí, rapaziada? Vai se formando aí uma primeira tosa. Eu te falhei. É porque esse Naila aqui, o... O fio dele é o contrário do fio da linha. Mas é só um conto, esse aí é só um fio, só um fio. Então, mas é o contrário do fio da linha. Já veio? Já. Só depende de você. Vai pegar no Naila, vai pegar no Naila? Não, a gente vem na vida. Tirar o... Mas aí ele tá morto, aí ele já tá morto, já, hein? Ele tá morto? Ele tá morto. Ele tá morto. Ele tá morto. Tá respirando, filho, cara? Tôzão, mané. Tá maluco, mané. Tôzão. Vai, 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 vai. Tirou, tirou, tirou. Que isso, irmão. Não é assim, não. Deslizante, mané. Tá maluco, irmão. Vocês já viram um tosa deslizante? Tava respirando por uma parede. Pô, escorre, escorre. Já escorregou ali, descorregou. Já viu um tosa escorregadinho? Como é que é? O famoso tosa escorregadinho. Eu acho que ele... Escorregou na minha linha. Deslizou, você abalta ali. Eu acho que ele não vai aumentar, mas... Eu acho que ele não tá com o cerão, não. Eu acho que o Gianópolis tá puro. Eu acho que o Gianópolis vai tomar um couro com o coça. Eu acho que ele só vem com... Vai ser surra, hein. Alô, William. Bom dia, boa tarde, boa noite. Maluco vai descer. Maluco. Pode descer, tá aí. Pode puxar o pé pra ter chance de colar. Olha, valeu. Exteriores. Não, cruza naquela lá. Subiu agora. Não, vai. Ih, aquela pretinha ali vai fazer o x-conta pretinha ali, vai não, vai? Tá, hein. O cheiro lá é um de meia-dois lá da rua de cima, Machado, eu acho. Eu vou fazer x, Machado? Não, ali, ali, ali. Dois moradores, x dos moradores. Olha lá. Botaram lá da rua de cima. Dois nativos. Dois nativos. E olha lá o Ralf. Ralf tá sedento, hein. Ralf. Ele falou que vai roubar, tá roubando batando. Botou pra mão ali, mané. Maluco botou pra mão ali e virou, mané. Hum, bateu, mané. Tirou, mané. Caralho, vai puxar assim mesmo, mané. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai quem tá em pé, 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 vai quem tá em pé. Tozão, 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 tozão. Caralho. Em pézíssimo. Paralho aí, deitadão, velho. Gostei. Cruzão, Ralf. Queira vez. Caralho, meu moleque. Deitadão pra viva, filho. Deitadão, mano. Ele tá aprendendo, ele tá aprendendo o segredo, hein, Filipe. Que isso, meu irmão? Na moral, chama o Duratestão lá, irmão. Chama o Duratestão, a Deca pro Duratestão. Chama o Duratestão lá, meu irmão. Vamos se unir aqui, parceiro. Tô sozinho aqui, parceiro. Olha o Dianabol, Dianabol. Ih, eu não vou me unir também, não? Cara, tá cheio de pipa aqui, mano. Cara, isso é uma tremolona, mané. Isso é uma bagulha. Olha lá, a Preta parou pela linha. Não sei quem é, parou. Aquilo lá já é uma... O jeito da rainha, né? Ainda. E tem umazinha ali, tem umazinha ali no poste. Aí, o cara puxou em pé. O Ralf, ele agarrou o Crudo. Olha aí, o que sobrou, meu irmão? Olha aqui, meu irmão. Agora que eu vi ali, ó. Uma listradinha ali, ó. Rapaziada, tá bombando o Suez, irmão. Quinta-feira sem lei. A gente se vê por aqui, rapaz. Ai, já vou tranquilinho, lado a lado. Mas já tem, mas. Já tem? Já tem. E abre mais isso aí, Matheusinho. Abre o tozão mesmo, lá no cocô dele, lá no cocão. O guenga, olha isso. Lá no quengão mesmo. Pra ele botar em pézão e tudo no meio da linha dele. O óxido saindo. Esquece. Meio de linha, Matheusinho, meio de linha. Esse aí merece o meio de linha, que ele vai puxar em pézão. Vai parar em pé, vai parar em pé. Olha lá, Felipinho, pézão. Vai que ele tá bom. Vai embora, Matheusinho. Vai embora, ele correu, ele correu. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Tá malucão. Isso é Matheusinho do puxão, filho. Um bom menino. É um bom menino. Esqueça, Papito. 2 a 0, Matheusinho. Não, não. 2 a 1. 2 a 1, 2 a 1, 2 a 1. Conta a equipe. O clima tá gostoso, né, Felipinho? A gente se depurou. Oferecimento Machado Vitor. A loja da sua diversão. Suécia? É o lugar de diversão. É nosso, é esse, é você. Eu vim aqui, para, te ver. O Giano, ó. O Giano sumiu, macho. A gente não veio, não veio? A gente não vamos bancar a guerra, não. Vão, daqui a pouco o Ilha para, Felipe. O Gb vem pra cá. O Gb vai vir ali, ó. É igual uma almôndega cansada. Com aquela barba mal feita. Que loucura, Felipinho. Vai virar nele ali, Matheusinho? Ah. Cadê? Já tem? Antônio, homem. Em qual, em qual, Matheusinho? Ali, da... Da direita? Na verdade, antigamente, olha lá. Tá ligado? Olha lá, tosa ali, cortou, parou. Tosa na frente, tose nos lados. Ai, perdeu na tena, Ralf. Tá vendo? Ralf lançando aí, ó. É? O Gb tá gostosinho aqui, mano. Cadê você? Eu vim aqui, te vejo. Oi, meu rabiol. Ué? Aí, rapaziada, o lapisão do Felipinho. Boladão, moleque. Tosão, Felipinho. Se o Gb virar pra pipa. Caraca, nunca vi um tosa desse na minha vida, irmão. Se o Gb virou pra pipa. Tosão, moleque. Vai que ele tá morto. Vai que ele tá morto. Vai que ele tá morto. Vai, 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 vai. Tirou, 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 tirou. Saiu de cima, hein? Que loucura, bro. Eu acho que vai ter que mudar esse time aí, hein? Não, tá no topo dele. Que loucura, bro. Vai mandar o Gb pra cá? Fala aí. Fala aí, Mariano. Passa lá, visione. Tô doido, tô doido. Mas fica aí com nós, pô. Fica aí com nós. Fica aí. Pô, a gente tá ouvindo, mané. E isso? A gente veio na fera, não, parceiro. Você tá doido de passar o fogo, cara. Fala aí, parceiro. Fala tu, fala comigo. Fala tu comigo, parceiro. Ele que é o machado. Barustosa. Sou eu, sou eu, parceiro. Toda humildade aí. Cadê, cadê teu peão? Cadê o senhor? Tá tozão, Matheusinho. Vai pegar quem aí? Vai cuidar com quem, Matheusinho? Vai cuidar com quem? Vai cuidar com quem? Falar de bicô, mano. Dá verde, dá verde, Ralf? Agora eles vão fazer o cu da por cima, hein? Abre bem, abre bem. Passar muito carro naquela rua lá, mané? Não é tranquilana? Aí, botou de... Aí, bota um... Aí, cuidado com o Matheusinho. Vai puxar aí, Ralf. Pra gente cortar, hein? A gente sabe abrir cruzão, né? Ai... A mortandade que assola o meu dia, irmão. Ah, velho, eu quero fazer isso. Esse cara não quer. Aí, o que é que tu faz? A mortandade, não. Ele não sabe pra descer, não. Ele não sabe pra descer, não. Então, deixa ele entrar com o barco. Por baixo, baixo dele, Matheusinho. Passa por cima, Matheus. Passa por cima, Matheus. Passa por cima, Matheus. Ele... Não, Ralf. Deixa ele fazer o tos. Deixa ele fazer o tos. Se mete não, Ralf. Sai daí, Ralf. Sai daí, Ralf. Aí, Ralf, na direita aí. Corta aqui, corta ali, Ralf. Ali, ó. O cara já tá nervoso. Se tu ficar aí... Aí, ó. Tá aqui, uma cravetinha maneirinha aqui, Ralf. Cruza aqui, Ralf. Foi ali na direita, vermelha e branca. Aí, tosão, tosão, Matheusinho. Vai que ele tá morto. Vai, cara. Vai logo, vai, 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 vai. Chica logo, cara. Vai bater, empenho. É agora, vai embora, vai embora. Vai, Matheusinho. Vai, 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 vai. Tirou! Ah, maluco, ou. Esqueça, papito. Tá bebendo. Não vai vir, não. Renan, passa uma visãozinha. Passa uma visãozinha pra rapaziada, irmão. Sem discordia no grupo, sem nada. Com toda humildade, com toda humildade. Tu que é bota foguês. Paz e amor no coração, rapaziada. Paz e amor. Muito amor, muito amor. Falta amor, falta amor, Renan. Falta, falta. Rapaziada é boa, mas falta amor. Grande Renan, hein, rapaziada. Aí, ó. O parceiro aí, quer, Renan? Vílio, mostra o parceiro aí, mano. Valeu, mano. Chega aí, toca aí, parceiro. Tamo junto aí. É tudo nosso, parceiro. Suécia, esqueça. Tá maluco, mano. Os caras brincam tão bem, hein, parceiro. Olha aí. Ai, meia-meia dos caras aí, ó. A verdinha levantando lá. Cruzou de bairro, mané. Caraca, a vermelha cortou a verde ali. Ah, o Matheusinho vai mergulhar lá, ó. A Gerequim vai botar na Toninha aí, cara. Cuidado, hein. Tu vai entrar no sanduíche, mané. Pô, Machado, melhor o Filipinho pra lá. Não, deixa o Filipinho aqui. Ué, já tem o Matheus? Não, deixa o Matheus aqui. Aqui é a Cardinho contra o Vianópolis. É, deixa eles lá. Então eu não vou cruzar mais com ele, né? Aí, aniversário de perninha. Meu irmão, muitos anos de vida. Muita saúde, parceiro. É isso aí. Aí, tamo aí na guerrinha aí, na Suécia aí, parceiro. Muito tosa, vambora. Pode ser o Valentim é o melhor. Vê o que você gosta, é o melhor de todos. É o melhor de todos. Tá porreto. Lá da lado. Olha como é que fica. Muita tosa ali. Fica muito tozinho, fica muito tozinho. É o cara mais engraçado do mundo. Ele pode virar a espalha do alto. Ele pode virar a espalha do alto. Ele pode virar a espalha do alto. Aí, machado, tá querendo se namorar aqui? Aqui. Fala pra ele aqui ao vivo o que que tu me deu. Acilidade. Olha lá. Tá querendo se namorar agora? Eu vou comer hoje. Vai botar um sal e vai comer. Vai botar um sal. Vai temperar primeiro. Vai temperar primeiro, Felipe. Vou passar o leite condensado primeiro. Aí tu vai comer 12. Tu vai comer 12 ou vai comer sal? Os dois. Não pode comer o doce antes, não, hein? Aí, rapaziada. Só resenha na Suécia, hein, Filipinho. Subiu duas de uma vez agora. Agora, 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 com maneirinho gostosinho, primo. Já acenderam, velho. Subiu três, hein? Botaram bateria deles lá, velho. Subiu três agora. Como é que o parado tá lá no dia? Ih, olha lá, moleque. Subiu três. Higienópolis sem fronteiras, pô. Três agora, hein, gostei. O Ralf, o Ralf, ele deu uma tenteada que a verdinha ficou cagada. Subiu pra lá. O parado tá dando de lado. Não atuou não, né? Foi três cruz, né? Não atuou não, é, ó. Três cruz, não foi? Falei pra ele, pô. Você não compra mais cor no machado. Olha lá, rapaz, olha lá. Guerra tá pegada aí, perninha. A guerra é maneirinha, lá. Olha o rebritizinho, rebritizinho. O meu roubou minha bolsa. A bolsa tá na casa dele. Tá lá na praça seca aí, mano. Tá lá na praça seca? Ih, já era. Rapitou, mano. Tá lá preso. E esse ventinho aqui, hein, perninha? Dá três ruas, né? Aqui e aí de lá, né? Porra, gostosinho, mano. Tá maluco. Se for lá, 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 se for lá. Pô, nem peguei aquele tom, hein? Pô, que ele tá não se tacando, né, velho? Tu não é bravo? Acho que é o William mesmo, velho. Tu não é bravo, filha? Olha aí, olha aquele gordinho. Tá se tacando, velho? É, eu tô gordinho. Deve ser o gordinho. Oi? O pessoal tá visando ali ali. Eu acho que é ele mesmo, acho que é o gordinho mesmo. É, foi essa daí que o Nasa falou que tirou dez? É. Não, eu vou pagar essa daí que eu tirei quase de quinto. Tira porra, vê se ele é meu filho. Tá bom, né? Eles não tão botando a turma de patinha, né? Tá bom, cara. É, mas pô, 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 pô. É, mas pô, 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 pô. É assim mesmo no bairro, é assim mesmo no bairro, né? Aquela quebrada. É os cri, é os cri, é os cri, é os cri. Só lá do bairro da antiga. A dança do cachorro. O sudeste tá bombando, rapaziada, como você nunca viu antes. Vários todas de cinema, alguns encurtamentos e outros X. Matheusinho tá por ali, hein? Deixa eu sair de trás do Matheusinho. Eu tô lá, eu tô lá no pagode, Matheusinho, eu tô lá no pagode. Ó, eu sou filhado da puta. Ó, se o Matheus botar pro puxão, ele vai levar uns três daqui da rua, hein? Aí, ô, Ralf, passa por cima do Matheus pra lá, hein? Você vai correr pra lá? Vai correr pra trás, pô, ele vai levantar você. Se a vermelha virar, ele vai foguetar. Matheus vai passar por aqui, hein? Atividade aí, passa pro lado de lá, Ralf. Deixa eu pisar na minha dele. Vai pra ti, hein? A vermelhinha aí, vai mais lá dentro, Matheus, vai mais lá dentro, que ele vira. Pode ir lá, Matheusinho, pode ir. Aí, virou, virou. Vai mais, vai mais, vai mais, vai mais. Eles não tão querendo nem virar, velho. Como é que é, velho, como é que é, velho? Pode ir, quando ele voltar pro céu é só me fingir que ele é eu, puxando, que não vai nem colar, velho. Não, ele matou, ele se matou, deixa eu dar um tempo. Aí, tombou, tombou o peão. Vai, quem tá morto, Matheus? Vira essa porra. Vira, Matheus, vai, mulher, vai. Vixe que tá o Perninha, vixe que tá o Perninha, puxa aí, filha da puta. Puxa essa porra, moleque, desgraçado. Foi, foi. Cortou. Cortou. Agora sai daí, Matheus, pro Jorge pegar a outra ali. Vai pra direita pro Jorge pegar aquela lá, Matheus. Aí, rapaz, o Jorge vai tosar aí. Aí, já tem agora, Jorge. Vai que ele tá morto. Vai, Jorge, vai embora, vai embora, vai, vai, vai. Putz, grila, mano. Não queria botar nem nada, cara. Não queria botar nem nada, cara. Não queria botar nem nada, não mandar, não mandar, não mandar, não mandar. Sai daí, Matheus, sai daí. Como é que sai? Pega ele, né? Porra, depois também de um milhão de vezes, né? A carreta do Frio já tem na rua dele. É isso aí, porra. Rapaz, olha o Felipinho aí, eu vou passar por cima. Vai por cima, Felipinho, por cima mesmo, né? Por cima, é melhor, Felipe. Caraca. Como é que é, Felipinho? Olha o olhar de águia, olha o olhar de águia. Aí, rodou na tua cara, Matheus. O maluco só rodou, Felipinho. Porra, Matheus, ele tá de sacanagem. Aí, cruzão. Ih, Felipinho, tá morto. Vai embora, Matheus, vai embora que ele tá morto. Vai, 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 vai. É, tirou. Girou, girou. 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 Girou não, girou. Ele é medroso, gente. Só que eu fico pra ele. Que que é o bagulho? Que que é o bagulho? Loucura, rapaz. Dá altas emoções daqui na Suécia. Várias pipa lá dentro da rainha, mano. Tá maluco, olha lá, rapaz. Matheusinho, dá a ponta aí. Olha a ponta pipa lá na frente. Tá maluco, mano. Tá gostosinho, o clima na Suécia, não cabe nada igual. Vai soltar, Matheusinho? Vou não, vou não, vou só filmar. Dá a ponta aí, então. Tá com serra, Sabinha? Tá com serra, Sabinha. Tá com serra, não? Eu quero tirar o galho. Pô, lá na região tem mais de pedaço. Bom, eu ia tirar pra cima, ele tava com ele. O galho foi perto da cima. Apetava com pouca linha, cara. Não dá tempo de pegar, não, velho. Apetava com pouca linha. Vira preta. Mentira, não. Vira preta, filho. Virou a guerra, Felipe. Vira pra baixo. E pica a coisa lá pra cima. Pô, tá de sacanagem, moleque. Vem pro Rafael agora. Agora é o Rafael. Vem pro preto acerto o Rafael. Pode puxar o pouquinho pra cá. Não puxa a luz que tá dando de lado. Vai, Felipe. Vai, Felipe. Agora, vai embora. Estica logo. Vai, Felipe. Vai, 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 puta. Vai, bora. Tirou. Tirou. Ignorou o Rafael. Tem que gravar e falar que é o Rafael. E aí, Ralf, o que eu acho disso tudo? Rafael tá uma loucura. Ele tem, rapaziada. Olha, colégio. Traz o Naro lá, cara. Puxa ele pra mim. Ai, tropa, o Felipe vai descer lá de lado. O que que você está aí? Torei. E aí. Diamante. Torei. Fiz que tu é eu puxando, João Vai embora, João Vai, 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 vai Vai, 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 vai Puxa, pô Qual das duas? Qual das duas? Porra, moleque O dano da pipa tá gravando Aquilo ali é feito 3D, filho Pra ver ela puxando reto Tem que botar aquele óculos 3D É muito poder dar de lado, né, não É porque ele tá puxando pra caralho A pipa não tá aguentando Atrito com o vento Segura o poder O importante é que não voou, mano O importante é a emoção Que ela proporcionou, tá ligado? Tem um pedaço aqui, tem um pedaço ali E o mais engraçado é que o cara vai Os caras vão parar quase na esquina Caralho Larga, larga Bateu não? Caraca, o cara é bom, hein Tem coragem É só se eu Mas Vai que vai, Pai Quando eu pensei em correr, já bateu Eu pensei que ele fosse inocente Não, ele era inocente Só que ele quando puxou já bateu Quando ele vim, tinha o jogador Vai lá, Rau Irmão, achei que ia demorar Bateu, que tava com barriga Vai, eu pego rapidinho. Não tem pipa mesmo dos capas. Do lado não lembra. Vai sair na linha do bateu, já lá 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 lá. O curso tá maneiro, mano. O que eu falei pra ele aqui agora. Falei carro de cruz lá, maneiro. Autosão. O Ralf, maneiro, o Ralf. Altão, filho. Ele tenteia altão, né? Ele botou altão, ele botou altão. Tudo, não é pressão, filho. Por que eu vou aguentar soltando isso aqui em cima? Cadê o X que eles falaram que ia fazer X? Já tá boa, já tá boa. Até ele achava que ia cortar, não cortou ninguém? Na moral, não. Muito acontidão. Até já, né? Agora ela vem, pai. Agora, agora não, mas... Já, já, o Otávio. Bota um meio doce também. Sabe isso? Isso. Vai tosão, Matheusinho. Pode dar o toque vira. Pode dar o toque vira, bebê, que ele já tá aí. Matheusinho, deixa só a moto passar, Matheusinho. Vai, 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 vai. Puxa. Vai embora, moleque. Vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora. Puxa, puxa, puxa. Vai, continua. Eu falei que não ia nem grudar, cara. Continua. Matiuginho, Matiuginho, Matiuginho é um bom menino. Já pode mandar a espacada, já pede música pra cantar. Pode pedir? Pode pedir música. Ai, a guerra é realengo agora, hein? A guerra é realengo, hein? É realengo agora, hein? Bicão? É o GB, cara, tá apanhando com força. Ai, Renan, ai, Renan. Bicão, hein, Renan. Vai, Renan. Faz passagem, viado. Faz passagem perto do bico aí, ó. Ralf. Ai, Filipinho, vai que ele tá morto. Vai embora, Filipinho. Tirou. e para o Império. Pô, tá um excelente ali, dois anos. Não me digam mais. Faz這邊, cara. N15 não, que mais. Não me digam,哪. Me digam que tu faz parte? É... Eu me esticaria, infeliz. Vai, vai, vai. Vai que ele vai prender esse pão, cara. Ah, esse bicão está merecendo um míssil, hein? Deita-dipa ele, bora, bota deita-dipa, ele grita meu nome, não dá que eu vou segurar pra tu Tu tem que gritar meu nome até hoje, amor Aí, trupa ele, meu fachado, ele vai gritar meu nome Quem, quem? Ele vai pro Japo Guedes, ele vai pro Japo Guedes, não sei Não sei Eu vou fazer aqui, pô, é daqui do cara Aí, a mina ficou toda burra, né? Ah, não, ela baixou mexendo, viu? Ela deu uma cacinha Ei, carinha, vai embora, gente Dá bota pra mim, dá bota pra mim Ó, já vou botar o outro lado Olha só, a gente dá uma boa agora Eu vou lá de cima agora Vou virar, hein? Vai no charuto, cara, vai no charuto Vira que vai não, toma, mano O charuto tá aí Bota um quinadão, Matheus, bota papel pra não, bota um quinado Vai, 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 vai mesmo Assim mesmo Vai bater, cara Vai bater, vai, 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 pode ir, vai embora, filho Vai embora, Matheus, vai embora, vai embora, vai embora, quem tá morto, vai embora, vai embora, vai embora, tirou Foi, foi Felipim, Felipim Tirou a lagartixa do alto Sabe quando o paraó vai levar o Matheusinho? Nunca Quem? O que o paraó vai levar o Matheusinho? Deixa o cara postar facada Não Não Vai lendo uma facada, Renan Valendo a facada E uma tesourada E a tesourada Calma aí, Matheus, vai te importar Faço questão de comprar os medicamentos do paraó Quem, quem? Tu, Felipim? Ali, Felipim, que maneirinha, para aí Corre atrás, corre atrás Vai cair na roda lá Vai, gente, vai pegar lá, Ralf Vai parar aí, vai parar aí Caralho, vai pãozão, velho Para daqui Vai, irmã, está do pãozão Cara, maneirinha, mano, tá vindo pra cá Vai, Ralf, vai, Ralf Ralf, 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 Ralf Ah, Jorge, uma rodada dessa, irmão Vai, Ralf Vai, Ralf, Ralf, Ralf Vai, Ralf, Ralf, Ralf Vai, Ralf, Ralf, Ralf Aí, aí Aí, tá chovendo, vamos abaixar, vamos abaixar, mano Mas chovei, mas chovei Puxa aí, Machado, pra não prender Puxa aí, puxa aí, bicho aí Aí, rapaz, começou a chover Acabou Bora, bora, bora que dá topo de arrear o peão Posso virar a roxa do mundo? Ih, mano Vai, velho Alta voadaria, para aquela lá de minha meia, Ralf Rapaziada, brigadão pela companhia de vocês Aí, mais um videozinho aqui da Suécia É só chover Vai ter que meter o pé Bora, Machado Enrola isso aí, irmão Yeah, yeah, I like my